Olá a todos, hoje irei explicar como podem manter o Windows ligado ao fechar a tampa do portátil. Então vamos lá, primeiramente vamos até ao painel de controlo. Vamos até a barra de pesquisas e vamos escrever painel de controlo. Vejam que já está aqui e damos um clique. Agora vamos até hardware e som e damos um clique nas letras verdes. Vamos até opções de energia e agora vejam qual é que está marcado. Se está em equilibrado recomendado ou se está em poupança de energia. E clicam nas letras azuis onde diz alterar definições do esquema. Agora vamos até alterar definições avançadas de energia e damos um clique. Irá abrir esta janela aqui e agora vamos até botões para ligar, desligar e tampa. Clicamos no mais e vamos clicar na primeira opção. A ação de fechar a tampa e clicamos sobre o mais. Agora aqui em bateria metem não fazer nada. E ligado à corrente não fazer nada. Dão um aplicar e dão um ok. Já podem fechar. E agora quando fecharem a tampa do computador, ele vai manter-se ligado. E era esta dica que eu queria passar para vocês. Tchau, 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 tchau